Putaria nessa porra, puta que pariu Se tem baile eu fico louco e louco e doido nem me viu Vai, puta que pariu Hoje os cachorram de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorram de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria, vai, puta que pariu Putaria, putaria, vai, puta que pariu Putaria nessa porra, puta que pariu Se tem baile eu fico louco e louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco e louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco de lá Vai, puta que pariu Entendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Entendeu fio, entendeu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Tchau, tchau